Ela está filmando? Quer falar? Ela está pronta! Coração deve estar milhão! Beleza! Tudo pronto! Geronimo! Estou meio amarrada! 1, 2, 3, 4 Essa é a minha filha! Dá um tchauzinho! Mais um processo! Vai filhão! Faz uma cabalhota agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá para o pessoal da transferidade! Ele vai ter um monte de roteiro! Aí que o pessoal da transferidade... Olha só! Xuxa! Essa é a cidade que você não é um grande foco de hoje, que está na hora de falar agora. E eles se arrependem, mas é para a gente ficar. Então, o que faz? 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 Tudo meio nas coxas. A gente sabe que... A gente tem mais visto que o amor foi antes de uma vez, sem dúvida. Tem dúvida. A gente tem mais visto que o amor foi antes de uma vez, sem dúvida. A gente tem mais visto que o amor foi antes de uma vez, sem dúvida. A gente tem mais visto que o amor foi antes de uma vez. A gente começou a intolerar a esperança. Mas sobre tudo, será que será de uma Bradley? oder? Não, daqui a um pouco, neve a t 소리. A gente já viu que é isso. Que legal, falou que legal, não acredito Eu também